Ele teve uma lesão grave no joelho, recomendado por toda a medicina, que era um caso de cirurgia. E em sete meses ele voltou aos gramados. Ele vai nos contar isso agora! Olá pessoal! Estamos aqui hoje com o Gustavo Guerra, palestrante, pesquisador de Dakila. E que tem um histórico muito lindo e que vai nos contar hoje. Não é isso Gustavo? É isso aí Edmo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de compartilhar essa experiência que eu tive com as pessoas, com o seu público. Então Gustavo, como é que foi? Você teve um acidente, como é que desencadeou esse teu processo que te levou a uma recuperação fantástica? Então Edmo, foi o seguinte, nós tivemos um jogo dentro daquilo que acho que as pessoas do nosso público aí já conhecem, que é o MDPL. É uma tecnologia para saúde. Para saúde, exatamente. Ela potencializa o campo da gente, potencializa a nossa resistência física, a capacidade cardiovascular, através de uma tecnologia que faz com que a gente fique um pouco mais pesado. Enfim, nesse jogo, nesse jogo a gente estava disputando um campeonato interno, um campeonato interno, mas um campeonato brasileiro, que envolve todos os nossos núcleos, né? E numa disputa de bola, um pouquinho mais acirrada... Sempre acontece, né? Sempre acontece. Eu acabei caindo em cima do joelho e aí tive que abandonar o jogo, fui levado até o hospital. No primeiro contato com o médico, ele disse que só foi uma lesão de impacto, o que também atrapalhou um pouco a minha recuperação, porque eu entendi e acreditei que aquilo era uma coisa que ia passar em poucos dias e eu continuei ainda fazendo exercício físico, me preparando para a sequência do campeonato. Entrando em campo, na primeira arrancada, eu senti um estalo e a partir daí, tudo que eu tenho, eu gosto de fazer exame de imagem, porque realmente é o que vai te dar a segurança e a certeza do que está realmente acontecendo com você. Mas quer dizer, Gustavo, que a medicina tradicional não detectou de pronto, de imediato... Hoje eu sei que naquele teste clínico que eles fazem no primeiro momento, o joelho estava muito inchado, não tinha como detectar aquela lesão, né? Então no exame de imagem ficou constatada a ruptura do ligamento cruzado posterior, fratura no platô da tíbia e do... Quer dizer que foi uma coisa grave, né? Foi, foi. Era cirurgia, era caso de cirurgia. Um caso de cirurgia. Exatamente. E eu não me contentei com aquilo. Comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar e busquei alguns artigos científicos que utilizavam experiências com tratamento conservador, sem a cirurgia, né? Você entrou na sua área de pesquisador para si mesmo, né? Exatamente. É, aí, comecei, achei realmente alguns artigos científicos, principalmente da Europa, onde eles falavam que algumas pessoas com lesão tripla, né? Dois ligamentos, menisco, três ligamentos, que regeneraram. Então, por exemplo, fizeram um teste, fizeram um programa com 15 pessoas. Dessas 15 pessoas, com tratamento conservador, dieta direcionada, 14 não entraram na cirurgia. E dessas 14, uma nessa lesão tripla, se só um item dessa lesão precisou da cirurgia. E eu peguei, me muni desses artigos, imprimi e fui atrás de opções para conseguir desenvolver esse trabalho sem fazer o tratamento cirúrgico. É, beleza isso. Fui em vários fisioterapeutas, todos eles, todos eles, é... Quer voltar a jogar bola? Sim, claro, esse é o meu objetivo. Então, opera. Era o seu objetivo. Então, opera. Passando vários fisioterapeutas, eu cheguei em um e falei assim, olha, eu tenho alguns artigos aqui, eu não gostaria de fazer cirurgia. Ele falou, você quer jogar bola? Eu quero, então faça a cirurgia. Mas, eu falei assim, mas olha só, dá uma olhada nesses artigos. Aí ele passei os artigos, ele começou a ler, 15 pessoas? 15, você vai ser o décimo sexto. Quando eu fechei o programa com ele, ele, o que tu tá procurando, tu também vai encontrar em uma clínica. Aí eu, é, essa clínica é tal. Eu fui atrás dessa clínica, chegando no médico, o médico é um médico, é um clínico geral, endocrinologista, tem oito especializações. E ele falou assim, olha, como você já tá no processo de andamento, eu posso realmente cuidar do seu joelho. Mas seria interessante a gente fazer uma bateria de exames pra ver como está o teu fígado. Por exemplo, ele processa enzimas que irrigam o seu joelho, o baço, a tireoide, tudo. Tudo interligado. Tudo interligado, eu falei assim, nossa, mas o meu fígado, exatamente. E nisso tudo eu fui começando a pesquisar e questionando ele e outras coisas que vinham acontecendo. Fiz 90 exames, a única coisa que eu aparentemente saudável, que isso é muito importante que o público absorva isso, a gente acha que está saudável porque está em pé. E na verdade, pelos meus exames, nessa linha integralista, a única coisa que eu não tinha risco de ter era diabetes. O resto tudo... Podia acontecer com você. E novo, hein? Olha só a juventude aí, ó. Eu tô com 40 anos, eu tava... Começou esse processo com 38. 38 anos. Foi toda essa história que eu tô tentando resumir aqui pra vocês. Aí, fiz os exames, percebi ali que eu tinha uma disbiose, né? A gente sabe que hoje a ciência já sabe que existe um eixo intestino-cérebro. Disbiose é isso. Exatamente. Então, disbiose é assim, nós temos dois grupos de bactérias, um negativo e um positivo. Quando você tem mais negativa que positiva, o corpo fica constantemente combatendo aquilo. Então você tem que equilibrar essa disbiose. Primeira coisa, pra quê? Se eu tenho uma eubiose, que é a questão das mais bactérias positivas, então eu vou ter uma absorção melhor. Aí eu fui pesquisando fontes naturais pra poder baratear esse tratamento, que também não ficou tão barato, mas hoje a gente divulgando, assim, quanto mais pessoas buscarem isso, com certeza isso vai tornar público e vai... Elimina males pra frente, né? Assim, pra todas as pessoas, exatamente, né? Então eu comecei a criar lá os metais pesados, quer dizer, comecei a tirar o excesso de metais pesados. Comecei a fazer um tratamento de 60 dias pra tirar os parasitas. E isso foi indo assim, evoluindo cada vez mais, eu comecei a perceber e entrei numa outra fase, que é o tratamento local do joelho. Então eu preparei o meu campo, eu preparei o meu terreno biológico pra ter uma resposta imunológica. Então, poxa, então quer dizer que nós... Você foi vendo o resultado em você? Fui vendo o resultado em você. Eu comecei a ter mais qualidade de vida. Então, por exemplo, pra eu ter uma imunidade boa, eu tenho que ter alguns pilares. Tem que ter bom sono, tem que ter uma ingestão de alimentos crus, porque os alimentos crus, eles mantêm 100% das vitaminas, porque se você cozinha, você perde todas as vitaminas. Você cozinha o alimento, você perde as vitaminas. Os minerais se mantêm, mas as vitaminas não. Pra você ter uma ideia, pra você ter uma imunidade ativada, você precisa ter muita ingestão de vitamina C, zinco, vitamina D3, associada à vitamina A e a K2, silício orgânico natural. Agora, você imagina, eu todo, já no processo de envelhecimento, não tenho essa absorção. Aí eu tive que fazer essa ingestão de vitaminas. E associado a isso, magnésio, que ela participa de mais de 300 funções. E enxofre, porque todas as ligações do DNA tem a ponte de enxofre ali. E aí a gente começa a ficar doente, porque existe uma fadiga mitocondrial, uma doença mitocondrial, uma doença de DNA, pela falta de enxofre. Aí, comecei a fazer essa ingestão. Passando esse ponto, a gente começou a regular o organismo, eu entrei com um estímulo externo pra ativar o sistema imune. Então, eu fiz o uso de ozônio, ozonioterapia. Ozonioterapia. Exatamente. Então, o que acontece? Ingestão de ozônio. Não, eu aplicava na veia. Aplicada. Não diretamente, porque existem algumas contraindicações, alguns cuidados que as pessoas têm de ter. Mas, o que acontece com o ozônio? O ozônio, ele é muito reativo, muito forte, muito potente. Então, quando ele entra no organismo... O ozônio seria o oxigênio puro, né? É, o ozônio são três moléculas de oxigênio. Três átomos de oxigênio que fazem a molécula ozônio. É, o O3. Então, quando você mistura no sangue e ele entra no organismo, por ele ser muito forte, o organismo responde àquele estímulo. Quando ele responde a esse estímulo, ele libera o sistema imune. Ele vai caçar. O que está acontecendo? Como ele é muito reativo, ele se desfaz e se transforma em oxigênio. Só que isso, em poucas horas, em poucas horas. Então, o que acontece? Eu estou com o joelho inflamado, não tomei nenhum anti-inflamatório. Os ossos longos, eles... No caso, o fêmur. O fêmur, no caso, que era o mais próximo, ele libera células-tronco. Então, o que acontece? Eu estimulei meu sistema imune de forma rápida. Em 30 minutos, eu fiz a aplicação de PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Ele já sinalizou mais ainda onde eu preciso das células-tronco. E, automaticamente, o PRP identifica qual célula precisa, qual célula... Poxa vida! Para regenerar o tecido. Uma coisa perfeita no nosso corpo, não é, Gustavo? Pois é. Eu não precisaria, nenhuma pessoa precisaria de PRP, de ozônio, se nós tivéssemos uma alimentação saudável, uma vida regrada, um biorritmo ativado. Então, nesse momento... Por isso é que a gente quer dar valor à qualidade de vida. Exatamente. Você se prepara para não ter esses processos de inflamatórios, de degenerescência. O que acontece, né, Edma? A gente come alimentos que não nutrem. É. Aí o corpo fica defendendo, defendendo, defendendo. Aí vem fadiga, vem cansaço, vem desano, vem depressão. Que é mortal, né? Então, o cérebro, ele está ali, uma máquina. É o sistema nervoso central. Ele responde aos estímulos que você tem. Informações visuais, emocionais e informações nutritivas. O que você está nutrindo do seu corpo? Você está comendo, está mastigando, salivando bem, para o estômago poder quebrar as moléculas e transformar em micronutrientes para poder ser absorvidos pelo intestino, para que... Parece que nós estamos diante de um médico, né? Especialista em qualidade de vida. Agora você... Você pesquisou fundo, hein? Ah, não, você precisava ver, mas conversa com os médicos, né? Os médicos falavam assim, dá licença que eu sou o... Que eu sou o ortopedista. O médico sou eu! Que eu sou o ortopedista. Às vezes eu falei assim, tudo bem, você é ortopedista, mas o joelho é meu. É que eu não cheguei ainda no fim, né? Em sete meses, eu estava voltando a jogar futebol, contra todas as perspectivas... As perspectivas médicas. Exatamente. É porque a gente pensa o seguinte, né? A gente pensa que, por exemplo, é difícil fazer o que eu fiz. Mas mais difícil... E todo mundo... Porque lá não tem o tempo, não tem isso, não tem aquilo. Se você comer alimentos crus, você não vai ter apetite. Você não vai precisar encher o bucho para ficar estofado de comida. Come alimentos crus. Come alimentos crus. Dá um tempinho para comer os cozidos. E depois comer a sua proteína, etc. Que você vê que vai diminuir muito mais a ingestão de alimentos. E vai ser muito melhor absorvido, porque é nutritivo, é um nutriente. Então as pessoas... Difícil não é isso. Difícil é você... Porque quando você fica doente, você não fica doente sozinho. Você leva uma ou duas pessoas junto com você. Porque você precisa de ajuda. Você precisa de tempo para cuidar. Você precisa de internação. Ah, as suas atividades, né? Exatamente. Então às vezes um tempinho ali que você tem para cuidar de você, buscar alimentos orgânicos, ter tempo para isso, porque é sagrado. Isso é sagrado. Vale a pena? Vale a pena. Compensa? É. Parece piada, né? Parece piada. Não é possível. O cara já está bom e... O meu ligamento está ali. Eu vi. Eu fiz a ressonância antes e uma ressonância depois. O meu ligamento está ali. O joelho não sentiu nada. O que aconteceu no meu adutor. E teve mais uma coisa. O que aconteceu no meu adutor? O que aconteceu no meu adutor?